Hoje, 17 de agosto de 2022, diretamente aqui no nosso New Estúdio, nosso estúdio multiplataforma, Roseli Amorim e Marisol. Fala Mari, boa tarde menina. Boa tarde Gabs, boa tarde pra todos vocês aí do outro lado, boa tarde Roseli. Boa tarde Marisol, boa tarde Gabriel, boa tarde a todos aí nos acompanhando, obrigada pela companhia. E é isso, a gente tem o pontapé inicial aqui, vamos falar de Minas Gerais, pra ser mais específico, do Cruzeiro. Vamos, vamos começar aí falando sobre o Cruzeiro. O time Celeste conseguiu que a CBF alterasse a data da partida contra o Operário, inicialmente marcada para o dia 9 de setembro. Na data, o Mineirão já iniciaria a montagem da estrutura para o show da banda Guns N' Roses, que acontece dia 13 de setembro no estádio. O jogo, portanto, será um dia antes, 8 de setembro, às 21 horas e 30 minutos. É muito importante para o Cruzeiro mandar a partida no gigante da Pampulha, pois tem grandes chances de ser marcado como jogo que o time conquista a vaga de volta para a Série A do Campeonato Brasileiro. Faltam apenas 12 pontos para garantir a vaga e a possibilidade é que a confirmação do acesso seria nesse jogo. Ronaldo já avisou em sua live na Twitch que dia 1º do próximo mês virá ao Brasil. Dia 3 estará na partida contra o Criciúma e provavelmente ficará até o jogo do dia 8. Arrasaram, conseguiram então. Vamos jogar no Mineirão, hein? É isso aí. Que maravilha. Mando de campo aí, né, para o Cruzeiro marcar aí, ser bem marcado aí a sua volta para a Série A. É, esse negócio de shows em estádio, cara, primeiro que o pessoal tem que ter um cuidado, gastam muito mais dinheiro ali para tapar o estádio, colocar aqueles tablados e tudo mais, né? Eu acho que tinha que ter uma prioridade aí para o futebol. Será que não tem outro lugar para fazer o show da banda Guns N' Roses aí, hein, cara? Pois é. Eu acho que a prioridade ali seria o futebol mesmo, né? Mas a gente tendo em vista aí que o Cruzeiro não pode ser muito exigente, já que o estádio não pertence ao Cruzeiro, né? O Cruzeiro tem uma parceria ali junto com a Minas Arena. Pois é, e olha, grandes chances do Ronaldão estar por lá também, hein? Nesse dia tão histórico e tão marcante para o Cruzeiro. E aí o Ronaldo assistindo aí vai ser mais uma força aí para os cruzeirenses chegarem rapidinho à Série A. Vai ser... Vai estar louco, o dono do time lá assistindo, sem não jogar bem, sem estar lá no cantinho do pensamento. Vai ser um jogador a mais ali para o Cruzeirão. Bora, Cruzeirão! Série A à vista! Bora continuar aqui falando do Cruzeiro e também do acesso aí, ô... É, e se o acesso à Série A já é considerado certo no Cruzeiro, A diretoria já está preparando o elenco para disputar a elite do Campeonato Nacional em 2023. O atacante Lincoln já está em Belo Horizonte treinando e deu sua primeira entrevista como jogador da Raposa. O atleta que chega por empréstimo do Viseu Cobb, do Japão, detalhou sua condição física e como vê o novo time. Abre aspas. Os jogadores são muito qualificados, todos com suas características específicas, mas muito qualificados. Eles já estão treinando dessa maneira, com muita intensidade, e eu no Japão estava treinando de outra forma. Eu ainda estou me enquadrando na forma que o Pesolano pede. Eu estou à disposição e quero jogar. Vou fazer de tudo para ajudar o Cruzeiro a conseguir o título, a conseguir o acesso e o título. Fecha aspas. Lincoln também falou de onde prefere jogar e qual posição rende mais. Abre aspas. Estou aqui para ajudar, mas é claro que minha preferência é jogar centralizado. No treino de hoje, eu joguei como camisa 9 e um pouco mais recuado também. Mas eu consigo fazer o lado e jogar aberto também. Fecha aspas. Quando o rapazão vem do Japão, por exemplo, Roseli, é uma forma totalmente diferente de treinamento ali, né? Quando o cara chega, vamos mudar de tanto aqui em Minas Gerais, no Cruzeiro, ou se fosse lá para Barcelona, ou se fosse para o PSG, cada um tem o seu jeito diferente de fazer o treinamento. Então, aqui no Cruzeiro não está sendo diferente e ele já está à disposição para essa nova adaptação aqui em Belo Horizonte. Como o treinador Pesolano aí quer, né? Que ele treine. E além de Lincoln, viu, Gabriel? O Cruzeiro terá outros jogadores à disposição de Paulo Pesolano para a próxima partida contra o Grêmio, na Arena do Grêmio, no próximo domingo, às 4 da tarde. O lateral direito, Giovanni Jesus, e o ponta direita, Léo Paz, foram liberados pelo Departamento Médico da equipe e agora partem para a preparação física e já devem ter condições de jogo na próxima partida. Ontem, na sua live, Ronaldo ainda falou sobre o elenco e os reforços que vêm sendo contratados pela Raposa. Abre aspas. Os reforços subiram o nível do elenco. O Gasolina entrou bem, né? Foi legal. Mas um bom jogador, mais um bom jogador. Rápido, forte, potente, vai dar bons resultados. Gostei muito da contratação do Bruno. Tem jogado muito bem, estava há um mês parado, treinou 10 dias e tem muito para evoluir. Foi um bom jogador que achamos, fecha aspas. Então, essas aí são as impressões aí dos reforços do Cruzeiro para este jogo aí contra o Grêmio, né? Neste próximo domingo aí, é o Ronaldão falando aí sobre os novos jogadores que estão aí no Cruzeiro. Ô Gabs, tô aqui pensando, falando, por favor, fala com a voz do Ronaldão, os reforços subiram o nível do elenco. Olha, então, os reforços, né, subiram o nível do time, que tem tudo aí nessa reta final, né, pra contar com esses reforços e vamos juntos a Série A, que é o que a gente almeja aí. Um abraço do Ronaldo R9 aí, beleza? A hora que abriu aspas, eu já nem consegui prestar atenção no que ele falou, eu só fiquei imaginando o Gabriel. Eu tenho que fazer mais vezes aí pra... É verdade, vamos treinar, Gabs. Vamos treinando aí, mas o Ronaldo falou uma coisa muito interessante, esses jogadores chegam e dão uma reforçada no time, né? Tanto nessa reta final agora do campeonato, mas já também pensando na Série A, né, Roseli? Tem a Série A aí, meu amigo, e lá na Série A o bicho pega, aí tem que ter um jogador mais firmeza ali, não que o time Celeste fosse ruim antes, né, mas os reforços chegam pra somar aí pra Raposa. E o Ronaldo falando isso daí, né, falando bem ali das contratações, ajuda também, né? Ô, Gabriel, o Carrara falou assim, ó, que tá parecendo a voz da Marília Gabriela. Olha, meu amor. Que ficou de frente com a Gabi. Com o Gabi, na verdade. Hoje estou de frente aqui com a Roseli Amorim, nós vamos falar. Vamos falar de onde ela nasceu. E vamos também falar do Atlético Mineiro, né, Roseli? Ai, ai. É, vamos continuar falando aí, ó, o Gasolina, por exemplo, o Ronaldo falou, né, que ele é um jogador rápido, forte, potente, né? Então, como você disse, eles estão querendo aí bons resultados, né, e então pra essa Série A aí. Roseli, nesses últimos jogos que temos aí, ó, chegou o Gasolina, chegou esse Bruno também, né, o Bruno também chegou para o elenco. O bom é o seguinte, esses caras vão fazer esses últimos jogos agora com o Cruzeiro em reta final na Série B e depois já vão chegar a Tinino pra Série A, entendeu? Já no ritmo ali, então eles já vão chegar com tudo pra mostrar o seu bom futebol junto ao elenco celeste aí. Começando a entrosar aí com o time, é isso mesmo, Gabriel. Vamos falar então sobre o Galo, viu, Mari? Galão da massa! Nossa senhora, será que o Galão vai aguentar? Será que ele chega ao G4? Com você, Roseli Amorim. Então, ontem nós comentamos sobre toda a polêmica envolvendo o técnico do Atlético, Cuca, e do Palmeiras, o Abel Ferreira, que trocaram farpas aí em suas entrevistas. Mas, mais um capítulo foi escrito nessa treta. O comentarista Facin Cani, dos canais Disney, opinou de forma intensa sobre a discussão dos treinadores em um programa da ESPN. Segundo o jornalista, Cuca deu uma declaração, abre aspas, recalcada, hipócrita e desrespeitosa. Cuca, quem é você de falar das manias de alguém? Você usa a mesma camisa desde 2013 e ninguém fala dessa sua mania? Ou seja, você debochar do cara ouvir música na hora dos pênaltis? Depois você fala de destempero. Quem é você pra falar de destempero de alguém, amigão? Depois, a Bel está fazendo um bom trabalho há dois anos, coisa que você nunca conseguiu cumprir na sua carreira. Os três melhores trabalhos da sua vida você jogou fora. Você não aprende, Cuca. Você não aprende. Você é hipócrita. Você aprende, você aprenda a se comportar e a honrar sua palavra e os seus contratos com as equipes que você treina antes de falar de um técnico que está há dois anos aqui no país fazendo um trabalho competente, respeitável e que inclusive ganhou três vezes de você. Fecha aspas. O comentarista foi bastante criticado pelas palavras que foram muito duras em relação ao falado por Cuca, inclusive o Jorginho, técnico do Atlético Goianiense e ex-auxiliar técnico da Seleção Brasileira, defendeu o treinador do Galo. Abre aspas. Eu vi um repórter falando absurdos do Cuca, sem sacanagem. Quem é você, meu amigo, para falar do Cuca? Com todo o respeito. Você é um garoto ainda, não conhece nada de futebol. O que você falou é uma falta de respeito enorme em relação a um cara que tem uma história enorme e provavelmente é o próximo treinador da nossa seleção. Fecha aspas. Meu Deus do céu, o negócio pegou fogo, olha. O comentarista da ESPN, o Cuca de um lado, o outro aqui também, né, falando que o cara é muito novinho, que não sabe nada, isso daí não tem nada a ver, viu? Esse argumento dele não tem nada a ver. Ser novo ou ser mais velho, para entender de um assunto, isso aí não pegou não. E a outra que faltou um pouquinho de vocabulário também, porque ele usou enorme várias vezes. Então, faltou um outro adjetivo aí no vocabulário. É, agora, eu acho que esse comentarista, né, precisa um pouquinho mais de respeito, né, para as pessoas, porque, tipo assim, o negócio foi entre o Cuca e o Abel. Então, pô, o cara já chega, já... Colocou a colher de pau na parada. É, colocou a colher de pau e não respeitando o trabalho do Cuca, né? Então, o técnico daí, o Jorginho, técnico do Atlético Goianiense, ele, pô, pôs o cara no lugar, tá bom, tudo bem. Tem, mas calma aí, vamos devagar, se você quer criticar, mas critique então com respeito, né, por favor. O repórter lá perguntando quem é o Cuca, pô, o Cuca tem um trabalho aí legal, né, foi do Cruzeiro, foi do Atlético também, então, poxa, vamos respeitar. É, eu acho que o Cuca tem um trabalho digno ali, né, tanto no Atlético, enfim, nos times que passou, e tem a sua experiência, cada um com a sua experiência, né, e o pessoal falando aí com algumas propriedades, umas coisas... É, é verdade. Umas coisas boas, outras coisas ruins, né, mas é, enfim, cara, eu não vou opinar muito em relação a isso daí, mas eu acho que esse cara também aí do ESPN aí deu uma exagerada, não precisava disso, a imprensa brasileira já faz tanto, né, em questão de crítica aí aos times, a jogadores, particularmente, pessoalmente, assim dizendo, então é isso. É, mas meu colega repórter, eu acho que extrapolou aí, não precisava de tudo isso. Foi muito enfático, né, não precisava, e ele usou palavras muito duras também, ele poderia ter falado a mesma coisa de uma maneira diferente. Exatamente. Ô, Roseli, ontem também tivemos uma coletiva de imprensa, e o jogador escolhido foi ele, o famoso Allan Kardec. Isso mesmo, essa coletiva aconteceu na cidade do Galo, e o Allan Kardec, ele foi escolhido para falar com os repórteres, né, ele foi o autor do gol no jogo do fim de semana, que o Atlético venceu o Coritiba por 1 a 0. O atacante foi perguntado sobre a posição do time no campeonato brasileiro, e se o Galo ainda chegaria entre os quatro primeiros, com uma quarta vaga para a Libertadores. Kardec respondeu, abre aspas, Na verdade, eu não diria uma quarta vaga, né? Eu acho que quando você veste uma camisa tão pesada quanto essa do Atlético, que tem tanta história, você tem que pensar em coisas maiores, de repente em título, que foi o que aconteceu no ano passado. Os jogadores tiveram uma ótima temporada. Claro que com o que aconteceu no último ano, o nível de exigência para essa temporada também era alto. Infelizmente, em algumas competições, nós ficamos pelo caminho. Não era o que queríamos, muito longe disso. Mas a nossa vida profissional, isso faz parte, fecha aspas. Kardec tem menos de 90 minutos jogados desde que chegou no Atlético, e já marcou dois gols que garantiram uma vitória e um empate para o time mineiro. E foi questionado como seria ele jogar junto com o Hulk no ataque. Segundo ele, abre aspas, Nós podemos atuar juntos, jogadores que têm capacidade intelectual, capacidade física. Isso pode se completar, mas depende muito daquilo que o treinador precisa, de acordo com cada partida. Estamos falando de Kardec e Hulk aqui, mas no nosso elenco tem vários jogadores com capacidade também. Mas estou preparado, estou tranquilo, fecha aspas. É, o cara está positivo em relação a essa reta final. Por que eu tenho que ficar? Por que quarto lugar? Por que nós não podemos ficar em segundo? E por que os outros times não podem ser atropelados e tomar um tropeção? Então o cara acredita aí, acima de tudo. Por conta do peso que a camisa do galo tem. Peso, né? Ele está ok, eu estou tranquilão. Eu estou tranquilão. Estou numa boa, estou curtindo o futebolzão. É isso aí, Kardec. Para cima aí, Kardec e Hulk. E os dois jogando junto ali? Você já assistiu algum jogo? Dos dois não, mas eu gostaria muito de ver os dois fazendo vários gols. Um jogando para o outro e dando assistência ali. Cada hora um faz um gol. É, se eu fosse o Allan Kardec, eu ia fazer um combinado que o combinado não sai caro, Hulk. Você vai na frente abrindo o espaço e eu vou atrás com a bola. Já que você é o Hulk, né? Já que você é o forte, né? Você tem a força. Você vai na frente aí, rapaz, que eu vou vir aqui atrás com a bola. Na hora que chegar na frente do gol, você dá uma redadinha que eu mando o braço e é caixa. Como se diz o caixa, caixa. Bora ali fazer o intervalo comercial e a gente volta com muito mais informações. Temos aqui, ó, mais uma modalidade depois do intervalo comercial. Qual é, Roseli? É o surf e também o tênis. E a gente volta com tudo depois do intervalo, então, aqui no nosso Onda Esporte especial de quarta-feira, nesse meio de semana, que tá especial, tá fantástico, tá espetacular. Junto com você, ouvinte, aqui, ó, da sua... Onda Oeste Oiê! E aí, tudo bem? Ótima tarde, ótima quarta-feira. Por aqui estamos nós, com a graça de Deus, em mais uma edição do nosso Onda Esporte. E agora, meu amigo, traz a minha prancha pra cá, que nós vamos surfar nessa... Onda Oeste Muito bem, Roseli Amorim, estamos de volta aqui no nosso Onda Esporte, logo após esse intervalo comercial com os melhores e maiores divulgadores do rádio. E agora temos aqui informações do surf, não é isso? É isso mesmo, Gabriel. Na semana passada, nós falamos aqui no Onda Esporte sobre a etapa da WSL no Tahiti, que era pra ter começado na última quinta-feira. Porém, o mar se manteve calmo e com ondas baixas, sem condições para acontecer a competição durante todo o fim de semana. E as primeiras baterias aconteceram só ontem, terça-feira, com as mulheres caindo na água. A brasileira Tatiana Weston Webb, terceiro lugar no ranking da competição, não foi bem e ainda não conseguiu a classificação para a final do torneio, mas terá uma nova chamada para a repescagem hoje, às 14 horas, daqui a pouquinho, se o mar permitir. As baterias masculinas, onde o Brasil também tem representantes, também aguardam um bom momento de ondas para acontecerem. É isso aí, então às duas horas vai acontecer o quê, Roseli? É, vai acontecer aí a repescagem, né? Então ela tem mais uma chance. Tem mais uma chance, ela terá essa nova chamada aí para a repescagem hoje, então ela pode se classificar aí para a final do torneio, muito interessante. Não depende muito deles também, né, Gabriel, né, Mari? Porque, olha para você ver, não teve no final de semana porque as ondas, o mar estava calmo. É porque tem toda uma dependência, né? Depende ali de como é que está o mar, se o mar está mais calmo, se está mais, se está ventando, né? Se está com muito vento e tudo mais, né? E ela parece que não foi muito bem ontem, né? Deve que a pessoa também fica, poxa, está ali treinando e aguardando a boa onda para ela entrar e aí fica naquela ansiedade e não saiu muito bem. Mas, com certeza, hoje, nessa chamada aí de repescagem, ela vai tirar de letra e vai conseguir a classificação aí para a final do torneio. É isso aí, vem surfar nessa onda aqui porque essa aqui é perfeita, né, Mari? Essa onda é boa, né, Mari? Essa daqui está sempre pronta. É só se jogar e aproveitar. E olha o tubo que está chegando. É isso aí, sensacional. Bora falar agora, traz a minha raquete. Vamos embora com o tênis aqui, Roseli. Então, Gabriel, no último domingo, a tenista brasileira Bia Haddad jogou a final do WTA Mio em Toronto, no Canadá, pela primeira vez na sua carreira e ficou com o vice-campeonato, garantindo o 16º lugar no ranking do tênis feminino. Bia perdeu na final para a ex-primeira do ranking, Simona Halep. Mas fez uma campanha incrível durante o torneio, derrotando aí a atual número 1 do ranking, a Iga Swiatek e a campeã olímpica Belinda Bessink. E foi a primeira brasileira a chegar na final de uma competição de nível 1000, que só fica abaixo dos grandes slams. Maal saiu o WTA e Bia já foi competir pelo aberto de Cicinate ontem. E por ter chegado à final do último torneio, entrou como cabeça de chave e enfrentou a 15ª do ranking, a Gelena Ostapenko, que venceu a brasileira por 2-7 a 0 e a eliminou do aberto. Poxa, tem coisa que a gente pensa que legal, vai ser cabeça de chave aí e me pega a mulher aí já a 15ª, poxa. Do ranking. A primeira coisa nessa notícia é que eu precisava de uma tecla SAP, né? A brasileirar o negócio, porque olha, Roseli, parabéns, viu? Obrigada. Muito treino. É, ai, ai, são trabalhingo eterno. Muito treino com o diretor ali do lado, sabe? Bravo. Mas aí a gente conseguiu, viu, Mari? Parabéns. Porque olha, se fosse eu para ler essa notícia, vocês iam ter, ia ter meme até o resto do ano, viu? Pois é, mas então aí, olha, ela garantindo o 16º lugar no ranking do tênis feminino, foi eliminada aí pela 15ª do ranking, a Gelena Ostapenko aí, e que venceu ela aí por 2-7 a 0. O bom é quando a gente sabe e recebe um nome novo, né? De um novo esporte que no Brasil não é tão feito, assim, né? O pessoal não tem muito com tênis, assim, tal. Então a gente antes conhecia muito o Guga. Agora apareceu uma mulher aí maravilhosa para a gente continuar torcendo para uma brasileira no tênis. É isso aí, foi somente esse torneio aí que ela perdeu e tudo bem, daqui a pouco tem outros torneios e ela vai ganhar. Com certeza, nós estamos torcendo por você, Bia. É isso aí, antes da gente fechar aqui o nosso Onda Esporte, deixa eu passar para a galera a rodada de hoje. Hoje tem Fluminense e Fortaleza pela Copa do Brasil. O jogo acontece no Maracanã e será às 20h. Quem que você acha que ganhou, Mari? Fluminense e Fortaleza. Fluminense. É, aqui tá... Sei não, viu? Eu tô numa votagem aqui no site, o pessoal tá aqui com 64,4% para o Fluminense vencer a partida, contra 14,3% aí para o Fortaleza. Eu tô torcendo para o Fortaleza, que nós temos um jogador piuiense lá, quem sabe ele não é do time principal, mas quem sabe coloca ele lá e... Verdade, vai que ele tem uma oportunidade hoje, né? O Guilherme, quem sabe. É isso aí. Hoje também acontece Flamengo e Atlético Paranaense, o famoso CAP. O Mengão entra em campo aí, então, logo mais nessa noite, tô vendo aqui, ó, 53% das pessoas que votaram aqui apostando no Flamengo e 26,4% no Atlético. O outro foi 5%. Então, tirou aí, tirou o Galo, tirou o Corinthians, 5x0 no Atlético Paranaense, quem vai ganhar esse jogo próximo aí? Adivinha. Então, é isso aí. Vai que, né? Vai que o Atlético faz seis hoje. E o jogo será, esse jogo do Atlético e Flamengo será a partir das 21h30, a partir das 9h30. A TV Globo vai estar mostrando esse jogo, o Esporte TV e também o Premier pela Copa do Brasil na Arena da Baixada. O Corinthians também, o Timão, entra em campo, às 21h30, né? A Globo vai transmitir o Esporte TV e também o Premier. Vai, Corinthians! E Atlético Goianiense pela Copa do Brasil também, e o jogo será em casa aí, na Casa do Timão, na Neoquímica Arena. Beleza, pessoal? Eita, querão! Eita, nós! Ô, Corinthians, pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Não me faça acordar amanhã cheio de WhatsApp aqui me sacaneando. Ajuda aí! Ajuda! Ó, hoje também tem o Dynamo e o Benfica na Liga dos Campeões. O jogo acontece às quatro da tarde e vai ser transmitido no HBO e também na TNT. Pela Série B, Criciúma e Operário, às 19h. Transmissão, então, pelo Premier. Beleza, pessoal? Beleza! Tudo anotado aqui, viu, Gabs? Vamos nessa! Que é boa beça! Bora lá! Valeu demais, viu, Gabs? Valeu, Roseli, pela companhia, pelo nosso programa de hoje maravilhoso. Valeu, Dani Boy, da mamãe. É isso aí! Agradecer aqui, né, todo o roteiro e a produção do nosso querido Barba Perfeita, ali, o Daniel! Valeu, querido! Tamo junto e misturado! Abraço, Gabriel! Abraço, Mari! Abraço a todos vocês aí do outro ladinho da tela e também do rádio. É isso aí, menina! Só dando um último recadinho aqui é o seguinte, pessoal. A gente traz pra você um resumo do que a gente falou aqui no nosso Onda Esporte, lá no Jornal da Onda, a partir das 18h. Então, ó, se você perdeu algum lance aqui no nosso Onda Esporte, você pode conferir, tem a chance aí de conferir lá no Jornal da Onda, na segunda edição, com apresentação aí do nosso... Do nosso... Como é que é? Do Paulo? Vai ter o Paulo hoje à tarde? Paulo! O Paulo vai estar comandando. É isso mesmo, Paulo Rezende. Então, é isso aí, o nosso jornalista Paulo Rezende. E você confere, então, lá esse Plus a Mais pra galerinha. Ok? Vamos agora nessa? Abraço, Raulzito! Valeu, Raulzito! Tamo junto! Valeu, Mari! Amanhã a gente se fala a partir das 9h da manhã em mais uma edição do Show da Onda e amanhã tem TBT aqui, hein, cara? Ai, que delícia! A gente se encontra amanhã, galera. Muito obrigada! Valeu, Gabs! Valeu, Roseli! Valeu, pessoal! Tá chegando aí o Pancinha com o nosso Tamo Junto. Tamo é muito junto! Aqui...